Olá, Rodrigo Vitorino aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Neste vídeo de hoje eu vou para a tela do meu celular te mostrar um aplicativo que paga para você responder pesquisas, não é sites aí, tem muitos sites que prometem isso daí e acabam não pagando, como você opina, entre outros aí. Eu vou te mostrar um aplicativo que eu utilizo, que é muito legal para você conseguir uma renda extra, tá bom? Eu quero deixar isso bem claro. Não é para você ganhar cinco dígitos, seis dígitos fazendo isso daí. Muita gente tem me perguntado, Rodrigo, essas estratégias para ganhar dinheiro mais rápido que você ensina aqui no YouTube, é isso que você ensina lá no seu e-book? Ou é isso que você ensina no seu curso? Não, pessoal, tá bom? Aqui são estratégias rápidas, esses tipos de estratégias são estratégias para você que quer ganhar uma renda extra, você que está passando por uma situação complicada, está com tempo aí livre, ou até mesmo na fila do mercado, na fila do banco, qualquer lugar que você estiver, pelo celular você consegue ganhar um dinheiro extra, tá bom? E por ser em euro ou em dólar, como você sabe, o dólar está valendo muito, o euro também nem se fala mais ainda. Se você também não baixou o meu e-book grátis, vou deixar o link aqui na descrição, vai lá no meu blog, rodrigovitorino.com.br, lá no meu e-book eu estou ensinando você formas que você pode ganhar dinheiro pela internet, seja no e-commerce, seja como afiliado, e se você quiser se tornar também o meu aluno, acesse o site clubesuameta.com, o link vai estar aqui na descrição também, você pode acessar pelo rodrigovitorino.com.br, barra portal, dentro do clube você tem acesso a vários treinamentos completos, onde eu ensino você a criar sua estrutura pela internet como afiliado, como produtor, no e-commerce, mercado livre, loja virtual. Essa estratégia é para te ajudar, você que está aí precisando de uma renda extra, você que está precisando ganhar um dinheiro extra, mesmo que você seja de menor, o que você precisa fazer? Baixar o aplicativo que eu vou te mostrar aqui, e também você precisa ter uma conta no Paypal. Se você não tem uma conta no Paypal, a primeira coisa que você vai fazer é criar uma conta no Paypal, porque você vai receber por lá. Então você pesquisa aqui no YouTube, tem vários vídeos aqui, pessoas ensinando como você criar uma conta no Paypal. Então é importante, a primeira coisa que você vai fazer é isso daí. A segunda coisa que você precisa entender, como que esse aplicativo ele paga? Ele te paga para você responder pesquisas diárias do seu dia a dia, por exemplo, sei lá, shampoo de cabelo, qual a marca de shampoo de cabelo que você utiliza? O que que você, você pede comida pelo iFood, não pede? Esse tipo de coisa. Conforme você vai respondendo, no aplicativo é chamado de Stories, você vai respondendo, e você vai ganhando dinheiro, porque você está respondendo, e aí vai caindo lá, depois de 48 horas, pode cair lá na sua conta do Paypal. Nem todas as pesquisas, elas são remuneradas. As que são, você recebe no Paypal. As pesquisas que não são remuneradas, né? Tem alguns tipos de pesquisas, né? Que você recebe prêmios, por exemplo. Pode ser prêmios em produtos, ingressos, enfim. Pode ser várias outras coisas aí, do que se diz respeito a produtos. Mais dá pra você ganhar no Paypal. Vai aparecer lá no seu aplicativo. Eu vou aqui pra tela do meu celular, te mostrar como que você vai fazer isso daí. Bom, então eu já estou aqui na Play Store. Você pode baixar aí, tanto pra Android, como pra iOS, tá bom? E você vai digitar aí, Street Bees, tá bom? E você vai digitar aí, Street Bees. Digitando aí, você vai visualizar esse aplicativo aqui, conforme você pode ver. Tem essa abelhinha aqui. E você vai, no botão aqui, no lugar de abrir, vai aparecer instalar. E você clica no botão instalar. Aqui você pode ver algumas informações. Como que esse aplicativo, ele paga. Ele te paga por responder perguntas aí. Atualmente, ele te paga via Paypal. Então, você pode ganhar aí até 5 euros. Dependendo aí da pergunta aí que você responder. O euro aí tá custando quase 7 reais, mais ou menos aí, tá bom? Então, dá uma boa comissão aí. Não são todas as perguntas que você ganha 5 euros. Algumas é menos, né? Então, você vai, de acordo aí, vou te mostrar aqui como que funciona. Você recebe na sua conta do Paypal. Então, o dinheiro ficando disponível aqui no aplicativo, você vai receber na sua conta do Paypal. E na sua conta do Paypal, você saca pra sua conta bancária. Como eu falei, é um aplicativo pra você ganhar uma renda extra. Você pode fazer isso aqui enquanto você estiver na fila aí do banco, na fila aí mercado, qualquer lugar. Quando você estiver sem fazer nada, é só pegar o celular e ir respondendo. As perguntas, tá? Os tipos de perguntas é sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, esse tipo de coisa, tá bom? Então, provavelmente aí eles fazem parceria com empresas que precisam dessas informações, de pesquisas, etc. Então, eu vou abrir aqui já o meu aplicativo, só pra você ver como que ele é por dentro, tá bom? Então, já está carregando aqui. Aqui você visualiza, ó, perguntas aqui de várias formas. No perfil, é importante, quando você criar aqui a sua conta, você vir aqui embaixo em perfil, e aqui você colocar os seus dados, conforme você pode ver. Coloca aí o seu e-mail do Paypal, coloca aí o gênero, data de nascimento, e um código de recomendação, se você não tiver nenhum. Vou deixar aqui também na descrição. Clicando aqui em histórias ativas, abaixo, ó, você vai ser direcionado para as histórias. Aqui é chamado de histórias. O que que são as histórias? São basicamente aí as pesquisas, tá bom? Então, por exemplo aqui, se você visualizar aqui, ó, pedindo comida ou bebida online, você clica aqui nesta opção, ele vai mostrar aqui pra você, ó, as atividades que você precisa fazer. Ó, você está pedindo comida através de um aplicativo ou site, você vai respondendo. Algumas das pesquisas aqui, eles pedem também pra você tirar uma fotografia do lugar onde você está, daquilo que está sendo falado ali. Por exemplo, se você pediu comida, né, no iFood, qualquer outro aplicativo, vai pedir aí a fotografia, você responde aqui as perguntas, é cinco minutinhos, e você vai ganhando aí o seu dinheiro. Vou pegar uma aqui que não precisa de fotografia, só pra você ter uma noção. Nem todas precisa que você tire fotos, ó. Por exemplo aqui, ó, seus hábitos de consumo de bebidas, por exemplo aqui, ó, seus hábitos de moda, seus hábitos de cuidado com a pele, vamos ver aqui, ó, sua casa e acomodações. O que que você faz? Você vai clicando nessas histórias e vai aparecendo aqui as perguntas, ó. Gostaríamos de entender um pouco sobre sua casa e acomodações, como você e as pessoas com quem você vive usam o espaço, além de quaisquer mudanças que você possa ter feito no espaço em que está agora. Vamos lá? Se você quiser participar dessa pesquisa, você clica ali, ó, vamos a isso. Já vai abrir aqui, ó, e você vai respondendo. É como se fosse um WhatsApp, ó. Vai abrir aqui como se fosse um WhatsApp, da mesma forma. Ó, seja bem-vindo, obrigado por conversar conosco hoje, etc. Queremos entender como você e as pessoas com quem você vive usam o espaço. Aí você vem aqui embaixo, ó, entendi. Antes de começarmos, né, conte-nos aqui o que você está pensando, em que tipo de humor você está neste momento, seja o mais detalhado possível em sua resposta. Aí você vai, né, como se estivesse falando com um amigo aí mesmo. Por exemplo, aqui, ó, estou de ótimo humor, por exemplo. Tá? Rapidinho aqui, só para o vídeo não ficar muito longo. Você detalha, né, como eles estão falando. Aqui, ó. Dia, dia maravilhoso. Manda ali, ó, enviar. Quais as opções, né, melhor descrevem a área que você mora? Aí aparece ali a pergunta. Rural, vila ou menor, periférica, urbana, urbana, né, área construída dentro de uma cidade. Você seleciona aí as opções. E aí ele vai perguntando aqui, ó, outras opções. Casa conjugada, chalé, sítio, casa, apartamento. E aí você vai falar o que que é e vai enviando. Então, cada pergunta dessa, cada história, né, que é chamada aqui, vai mostrando aí para você, né, O que está sendo, você vai respondendo, né, melhor dizendo, e vai aparecendo aqui, ó. Com quantas pessoas você compartilha a sua casa atualmente? Aí você vai colocando e vai mandando. Leva aí um pouco mais aí de cinco minutos, né, no máximo, né, cinco minutos aí, cada resenha dessa daqui. E você responde. Quando você responder, deixa eu só voltar aqui, guardar para mais tarde, de repente você está lá na fila, né, E te chamam, você não vai parar aqui, de repente você só aguarda para mais tarde, e mais tarde você continua. Quando você for respondendo, vai aparecendo aqui, ó, essa história está desbloqueada novamente em quarenta dias. Foi uma das histórias aqui que eu respondi recentemente. Então ele vai pedindo aqui informações sobre você, os hábitos, né, Já respondi aqui perguntas também sobre, por exemplo, a marca de shampoo que você mais recomenda, Ou que você usa, e por aí vai. Então cada perguntinha dessa daí pode gerar para você dinheiro lá no Paypal, tá bom? Vai variar aí os valores, vai aparecer para você o print, né, vai aparecer para você no seu aplicativo No outro dia, geralmente, falando que aquilo que você respondeu foi aprovado, E aí você vai fazendo esse passo a passo aqui. Então é bem fácil, bem simples, o dinheiro cai na sua conta do Paypal, E aquelas que não, de repente, não for, que não gerar dinheiro, porque nem todas geram dinheiro aqui, Pode gerar recompensas, produtos, esse tipo de coisa. Então é um aplicativo bem legal, dá para você utilizar aí, e basta você fazer isso, não precisa pagar nada, Dá para você ganhar um dinheirinho extra, como eu falei, não é cinco dígitos, seis dígitos, tá bom, pessoal? Por favor, aí não vai achar que você vai ficar fazendo isso aqui o dia todo, e vai construir um negócio na internet, tá bom? Não é esse aqui o objetivo, e sim você ganhar apenas uma renda extra, conforme você pode ver. Aqui tem todas as perguntas, né, que ficam disponíveis todos os dias, você pode entrar aqui, ó, Os hábitos alimentares, hábitos de limpeza, seus hábitos de lavanderia, Para quem fuma, se você é gamer, seus cuidados pessoais, cuidados de saúde, Vai mostrando tudinho aqui, ó, quais são seus planos em relação à vacina, Se você já foi vacinado, se pretende vacinar ou não, Tudo isso daqui faz parte de pesquisas que você vai respondendo nesse aplicativo, E vai ganhando dinheiro. Bom, então como você viu, é bem fácil, mesmo que você seja um completo iniciante, Dá para você ganhar uns trocados aí pela internet, Para te ajudar aí no seu orçamento de alguma forma, Ou seja, para você fazer qualquer outra coisa aí que você quiser. Se você quiser aprender muito mais, tem uma playlist aqui no canal, Vou deixar o card aqui em cima, Clica nessa playlist, onde eu estou ensinando você Como criar uma estrutura de vendas através da internet, Como que funciona isso, como que é trabalhar com uma filhada da forma correta, Você pode trabalhar com uma filhada do AliExpress, Afiliada da Hotmart, da Monetize, entre outras, A playlist, o link vai estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!